Bom, gente, estamos aqui, como eu falei pra você, com o doutor Marcos Crisanto. Já tem mensagem de telespectador, já tem mensagem aqui também da nossa telespectadora que tá junto com a gente aqui hoje, hein? Bom, e você pode mandar mensagem participando aqui também pelo nosso programa, pelo nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, e também pelo nosso telefone, 3217-2900. A gente vai falar sobre trombose. A trombose é uma doença que atinge milhares e milhares de brasileiros e brasileiras, não só mulheres ou não só homens, né, doutor? Homens e mulheres também, viu? E anualmente é responsável pela morte de um em quatro pacientes no mundo. E a agilidade no diagnóstico e no início do tratamento também pode interferir de forma significativa na boa evolução da doença, aumentando a chance de sobrevida e reduzindo aí as sequelas dos pacientes. E hoje o doutor Marcos Crisanto vai conversar com a gente sobre essa doença, vai esclarecer dúvidas aí pra vocês. Já temos perguntas de telespectador, então mande a sua também. Doutor, bom dia. Obrigado por você disponibilizar de estar hoje aqui junto com a gente, falando sobre esse tema tão importante que foi sugestão dos nossos telespectadores. E explica pra gente, já começando, o que é a trombose. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia, Stefânia. Bom dia, os telespectadores. Bem, a trombose é nada mais, nada menos do que um trombo que se faz dentro da veia. O sangue dentro das veias profundas se coagula. E por algum motivo que a gente vai, por algumas causas que a gente vai falar agora na nossa conversa. Então o sangue se coagula e aquela veia fica fechada, ocluída. Não passa sangue por ela, estagna o sangue do membro afetado. Então, e esse trombo, às vezes, pode se soltar, pode se deslocar e ir para o pulmão, que é aquela temida embolia pulmonar, né? Que pode ser fatal. Infelizmente, pode ser fatal. E já teve até pergunta aqui de telespectador, mas a gente vai responder perguntando se trombose mata, mas calma. Antes disso, eu quero saber se tem tipos de trombose, né? Você falou de tipo de trombose profunda e eu quero saber, tem tipo de trombose, doutor? Tem sim. A trombose principal que nós vamos nos ater é aquela trombose venosa profunda. Nós temos uma trombose venosa superficial que acomete veias superficiais. Aquela pessoa que toma um soro, que toma um medicamento, viu? Então, fica com a veia do braço dura, endurecida. Isso é trombose, doutor? É, é uma trombose. Que a gente, como é uma trombose menos mórbida, com menos problemas que acarreta, a gente chama de tromboflebite. Só denomina outro nome, mas também é uma trombose, né? Entendi. A gente tem até aí foto que está caracterizando, de fato, que seria uma trombose venosa profunda, né? Seria como funciona, doutor? É o passo a passo aí do que acontece, de fato? Exatamente. A trombose venosa profunda acontece por várias maneiras. Por alguns, como é que se diz? Algumas causas. Uma, por a lesão do endotélio, a lesão da veia, né? Isso é um dos motivos. A outra, pela estagnação do sangue. Então, e uma terceira causa é pela hipercoagulabilidade, que ocorre em algumas pessoas. Em algumas doenças, pessoas com, como é que se diz? Com doenças crônicas. Ah, é? Tem mais probabilidade de ter? Doenças crônicas, tem mais probabilidade de ter. Ela acontece assim em um lugar específico, doutor, do nosso corpo, assim? Pode ocorrer em qualquer segmento do corpo, intestino, cérebro, viu? Mas, o mais comum é em membros inferiores. É aquela trombose daquela pessoa que, de uma hora pra outra, começou a perna a edemaciar, a perna inchar. Começou a ficar, às vezes, um pouco vermelha, um pouco arrocheada, dolorida, viu? Você vai olhar, você se olha no espelho e vê uma perna mais espessa, mais grossa do que a outra. Isso do nada? Isso pode, tipo, do nada você... Pode ocorrer do nada, mas, na grande maioria das vezes, tem um fator desencadente, que é o que nós vamos falar agora, as causas de trombose, né? E já tem pergunta aqui, a Lidiane acompanhando a gente. Lidiane, um beijo, bom dia pra você. Diz que já tá ligadinha no Bom Demais e tá perguntando das causas de trombose. Pronto, vamos lá. A trombose pode ser um dos fatores desencadentes que a maioria das mulheres faz uso ou já fez, que é o anticoncepcional. O uso de anticoncepcional aumenta a chance de trombose em mulheres. Vamos lá, outra causa natural. Por que o anticoncepcional, doutor? Desculpa. Ah, sim. Ele aumenta a hipercoagulabilidade. Aumenta a chance de trombose. Ele provoca mais... Quem tem uso anticoncepcional, as mulheres têm uma chance de 3 vezes e meia a 5 vezes a mais do que uma que não usa. Sério? Isso qualquer anticoncepcional? Principalmente os que têm estrogênio. Os que têm progesterona têm menos chance. Então, essa é uma das... Medo ativado com sucesso aí, né? Exatamente. Mas, outra causa, gravidez. Durante a gravidez e no puerpério, também é uma chance da pessoa ter trombose. No puerpério, também. Também. É um período que a mulher fica muito tempo em amamentação, né? Fica com imobilidade há algum tempo. Essa que é o principal fator, a imobilidade. Que é o que a gente fala que não é só nesse caso que nós falamos de mulheres grávidas. Qualquer doença que fique, que você tenha imobilidade, um traumatismo, uma fratura, pós-cirurgia. Então, sempre, a maioria dos médicos, hoje em dia, orienta no pós-cirúrgico com a deambulação precoce. A pessoa tem que andar o mais cedo possível. Pra não? Viu? Por isso que em cirurgias plásticas, hoje em dia, tem tecnologias que... Eu já fiz cirurgia plástica. Tem um... Não lembro o nome, não sei o que é, mas... Uma coisa que fica massageando pra não dar essa trombose. Exatamente. Tem esse equipamento... Um equipamento. Que faz essa movimentação da circulação. É uma, como se diz, uma compressão pneumática intermitente. Vai como aquele manguito de aferir pressão. Vai fazendo uma compressão na panturrilha e na coxa pra movimentar o sangue. Que tá, você tá deitada, tá ali durante várias horas, né, anestesiada. Então, é isso aí. E dentro que a gente falou das causas de imobilidade, né, que é a principal causa de trombose. Se você for ler ali, colocar no professor Google, né. Qual é a principal causa? A principal causa vai mostrar a imobilidade, né. Então, entra também as viagens prolongadas. Viagem prolongada. Viagem prolongada. Você parada muito tempo. Doutor, isso independe de idade? Independe de idade. Quanto mais idade, a pessoa mais idosa, uma pessoa obesa, com quanto mais peso e mais idade, aumenta-se a chance. Mas qualquer pessoa, de qualquer idade, pode vir a ter trombose. Raquel, tá perguntando se existe fator de risco associado. Existe sim. Tem algumas, é, é, desses fatores de risco. Tabagismo. Tabagismo. É um deles, tabagismo. Nós falamos aqui da obesidade. Do sedentarismo também, que é outra causa importante. Outra, outro fator de risco. Varizes. Varizes, pessoas com varizes de médio e grosso calibre, também aumentam a chance de trombose. Por isso que a gente sempre orienta, né, no tratamento de varizes, que não é só estético. É um tratamento também que serve para evitar complicações atuais e complicações futuras. Que é quando a pessoa tá com idade, uma pessoa tá com idade avançada, apresenta muitas doenças que possam gerar aquele primeiro fator que nós falamos, a imobilidade. Então, quem tem varizes, tem um fator de risco maior de ter trombose. Exatamente. E tem também outro fator de risco que é importante, que hoje em dia realmente está, infelizmente, está aumentando, né, a incidência, que são os cânceres. Então, pessoas portadoras de câncer, em qualquer localização, câncer de colo do útero, câncer de mama, câncer de bexiga, qualquer pessoa portadora de câncer tem um risco bastante aumentado para a trombose, infelizmente. Mesmo não estando acamado ou não estando acamado. Exatamente. É o fator câncer, o fator oncológico mesmo. Doutor, quando eu estou viajando, sinto muita dor nas pernas, porque também tenho muitas varizes. Tem perigo, né? Eu acho que ela quis colocar assim. É, eu acho que isso aí nós até já respondemos, né? É. Uma viagem, você comem, claro que a dor na perna não é uma trombose aí, né? Nesse caso ainda, mas tem mais chance. Quem tem varizes e fica com a viagem prolongada, com a imobilidade longa, então tem mais chance de trombose. Então, o recomendado é dar uma parada, uma caminhada e retornar. Exatamente. Sempre estar levantando. É esse que é o principal, é a principal profilaxia. Você levantar, você hidratar bastante, né? Hidratar, doutor? Por quê? Sangue, você desidratado, o sangue fica mais espesso, fica com maior coagulabilidade. Então, você hidratando bem é também um fator de profilaxia. O sangue fica mais fluido, fica com menos chance de trombose. Então, hidratação, você levantar. Enquanto estiver sentado, você está fazendo aquele movimento com a panturrilha, aquele doce flexão do pé. Então, movimentação. A movimentação é inimiga e a principal, profilaxia, né? Os movimentos para a trombose. Você estava perguntando, assim que o doutor Marco chegou, ela disse, meu médico. Verdade. Por que você o procurou? Na verdade, eu procurei por conta das varizes. Eu passo bastante tempo em pé e apareceu muitas dores nas minhas pernas. Aí eu procurei o doutor por conta das varizes. Aí a minha dúvida é a questão de peso, porque a médica disse, não, também influencia a questão das varizes, a questão do peso, passar bastante tempo em pé. Eu passo muito tempo em pé. E aí, minha dúvida é, eu tenho que estar fazendo, assim, porque como eu passo bastante tempo em pé... Fazendo as receitas e tudo mais. É, o doutor, esse movimento não ia ocasionar isso aí. Aí agora eu fiquei assim, meu Deus do céu, mas eu passo bastante tempo. Por que a parte... Já é um movimento, doutor? Não, isso não se caracteriza. Tem exercícios específicos que você possa fazer quando você está em pé para melhorar essa circulação. É, você está em pé ou está sentada, em pé parada, são quase... tem quase o mesmo prejuízo dos dois. Olha só. Ficar em pé parado. O importante, o melhor, é você estar em movimentação constante, né? A movimentação constante diminui as dores nas pernas delas também, que adiantando, não é trombose. Ela tem, devido a algumas varizes que ela tem, ela tem mais dores nas pernas, né? Então, tem que estar se movimentando, tem que, realmente, como ela falou, diminuir de peso, como a outra colega falou. Quanto menos peso, né? Menos pressão nas veias, menos chance de dores. E uma terceira coisa, ela diminui o sedentarismo. Ela tem que fazer atividade física. Quem faz atividade física, você vê que eu acho que se ela for em dez médicos, nove vão mandar ela fazer atividade física. E é verdade, doutor. O décimo é porque esqueceu, mas todos vão mandar, então, que é importante para tudo, atividade física. É mesmo, doutor. Atividade física é a solução. É a solução, né? Tipo assim, ah, mas fulano que faz atividade física, não sei o que, teve trombose. Pronto. Fatalidade. Eu já ia perguntar. E eu sei disso. Pode ocorrer. Como a gente falou, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode ter trombose, né? Mas, assim, quem faz atividade física, pessoas mais jovens, que tem uma boa musculatura, tem menos chance. Não é impossível, mas é menos provável. Menos provável. Pergunta aqui da nossa querida telespectadora, a Eloneide, até tinha passado já para o doutor. Ela disse que se chama Eloneide Rodrigues. Teve uma trombose vascular cerebral, com convulsão, e ela disse que já trata há oito anos, né? E depois de alguns exames, ela descobriram que ela tem SAF. Essa questão de trombose, SAF, é a mesma coisa, doutor? É, a SAF é uma doença reumatológica que tem, que entra no rol das trombofilias. O que é uma trombofilia? A gente não chegou a falar disso, né? Mas é uma, são pessoas que têm chance aumentada para trombose. Isso aí já é genético, isso aí é uma coisa que já vem dela. E pode ter trombose em qualquer sítio do corpo, cerebral, trombose pulmonar, trombose de membros inferiores, membros superiores. Então, é uma doença reumática que aumenta a chance. Então, ela tem que estar tomando esse anticoagulante a vida toda. Isso aí, qualquer pessoa, uma pessoa jovem que tem uma trombose de causa não definida, de causa... A gente faz essa investigação para trombofilias, que não é só SAF. Não é só SAF. Tem outras trombofilias, que são doenças que... São causadas pela trombose ou não, doutor? Não, são doenças que podem dar trombose. Além de outras, de outras sintomas, outras morbidades, trombose é uma delas. Por isso que chama trombofilia, doenças que têm facilidade para ter trombose. Pronto. Emanuel está acompanhando a gente também. Um beijo, Emanuel, de senhor, recebendo aqui o amigo Marcos Crisan, está acompanhando a gente. A gente mandou foto. Beijo, amigo Emanuel. Doutor, vamos aqui ver os sintomas e sinais de trombose? A gente tem até foto, você já até pontuou. Mas vamos trazer novamente para você aí de casa também, acompanhar junto com a gente. Meninos, coloca aí a cartela, né? Olha aí, conheça os sintomas e sinais da trombose venosa profunda. Dificuldade para movimentar-se, né? Mas isso já com um grau mais avançado, doutor? Não, não. A trombose inicia-se com, primeiramente, com um inchaço no membro, né? A perna, você vê, sua perna vai ficar inchada, vai ficar... Se você for medir com a fita métrica, você vai ver um, dois, três centímetros de diferença de uma para a outra, de uma panturrilha para a outra. Nossa, é muito? É, o principal sítio das trombose venosas é membro inferior. Então, por isso que a gente orienta movimentação, orienta levantar, viu? Então, principal, membros inferiores. Então, a pessoa vai estar com aquele membro dolorido, dor, que de... das mais variadas intensidades. Tem trombose que a pessoa refere pouca dor. E tem outras que, realmente, a grande maioria delas é uma dor grande, viu? Então, dor, inchaço... Uma dor grande. Como seria essa dor, doutor? Aquela dor pesada, aquele peso na perna e uma dor que ela sente em todo o membro. Uma dor profunda. Não é num determinado... Você toca na perna, você não vai sentir essa dor. É uma dor profunda, né? Como a gente está falando de trombose venosa profunda. Então, esse inchaço, às vezes, você vê o membro com a coloração diferente. Às vezes, um pouco arrocheado, um pouco azulado, se você for olhar... Tem aí, até na imagem também. Você vê as... As veias superficiais ficam mais evidentes. Você olha pra uma perna, olha pra outra e vê uma diferença. Uma, você está vendo muitas veias superficiais, né? E a outra não está no meio. As veias profundas estão obstruídas. Então, o sangue tende a circular pelas superficiais. Então, você vê aquelas veias superficiais mais visíveis. Você olha uma perna, olha a outra. Sempre lembrando, é a comparação, né? Quando isso acontece, doutor, procurar urgentemente... Um serviço de urgência. O médico da urgência vai estar apto a fazer o primeiro atendimento, fazer o exame diagnóstico, né? Sim. Vai fazer esse exame diagnóstico, que é um ultrassom com Doppler, que faz na grande maioria dos hospitais de Teresina. Hoje faz, né? Esse exame é um exame de fácil diagnóstico, rápido diagnóstico, viu? E esse médico da urgência vai estar apto a iniciar o tratamento e encaminhar para um profissional referenciado, um cirurgião vascular, que vai fazer o acompanhamento desse paciente. Mas o clínico das urgências, todos estão aptos a iniciar o tratamento da trombose. Gente, estamos ligados aí em todo o nosso estado, eu fico muito feliz. A gente recebeu aqui uma mensagem da François, ela é de Floriano. Olha só, um beijo para toda a cidade de Floriano que está nos acompanhando. O doutor Marcos aqui, famosíssimo, está junto com a gente. A gente vai para o intervalo. Na volta, ele vai responder a pergunta dela aqui. Ela está perguntando, eu tive uma crise de hérnia de disco, Stefania, há um ano, e atingiu o nervo ciático. Ela disse que sente cãibras nas pernas esquerda e na panturrilha. Pode ter ligação com a trombose? Você que está aí nos acompanhando, gente, estamos recebendo o doutor Marcos Grisantos. Estamos falando aqui sobre trombose. No intervalo, tantas mensagens aqui chegaram, tantas perguntas minhas de todo mundo aqui, doutor. E a nossa telespectadora lá de Floriano, né, mandou pergunta para a gente aqui mais uma vez a François. Beijo, François de Floriano, que está acompanhando. Falou que teve uma crise de hérnia de disco há um ano e atingiu o nervo ciático. Ela disse que sente muitas cãibras na perna esquerda e na panturrilha. Está perguntando se pode ter ligação com trombose. Bem, François, com trombose não. Assim, essa sua queixa de dor ciática, né, não vai ter, como é que se diz? Não provoca diretamente a trombose. Mas se você tiver uma crise muito forte, como nós falamos ali, e tiver uma imobilidade prolongada, você pode vir a ter uma trombose, sim. Que entra naquela principal causa que a gente falou de trombose, que são as imobilidades, né, por causas diversas. Cirurgias, doenças crônicas, com essa, uma crise dessa de hérnia de disco, realmente tem crises muito fortes que você pode ter, ficar acamado, sim, infelizmente. Então, aumenta a chance de trombose, viu? Aumenta a chance, né? Então, outra coisa que a gente falou, hidratação, né? Você está na água, tomando sua águazinha, hidratando sua água, seu suco, seu chá, viu? Beber com mais frequência e em maior quantidade. Exatamente. Está vendo aí, né, gente? Vou já pegar essa deixa aqui para falar da minha água mineral, ouro da mina, viu, doutor? Doutor, é importante também, quando a gente está viajando, já levar uma garrafinha com água para beber? Exatamente. Exatamente. Viagens prolongadas também, realmente, geram imobilidade, então, sempre a gente orienta pessoas de mais peso, com uma viagem muito longa, a gente até orienta o uso de meias, né? Que é uma coisa importante, o uso de meias elásticas. E tem até pergunta que a Maria está perguntando se ela sente muita dor na perna, se é indicado usar meia. Exatamente. E nas viagens prolongadas que você falou, uso de meias, hidratação, como a gente já tinha falado, né, já falamos já várias vezes, hidratação, para você ver como é importante, né? Como é importante. Então, a hidratação é importante, você está levantando, até inclusive, quanto mais você hidratar, mais vezes você vai ao toalete do avião. Isso é bom, é bom para, você vai se movimentar, você vai caminhar um pouco, então, é bom para profilaxia, para evitar trombose. Já pega o Adete para falar da minha água mineral, ouro da mina, viu, gente? Já estava falando aqui com o doutor, é a melhor do Piauí, viu, ó? É água mineral, natural, alcalina, pH 8.34, não tem adição de sais minerais, nem produtos químicos, deixa eu botar mais aqui. Ih, acabou, vou pegar mais. Ó, é uma delícia e é saúde, viu, gente? Sinônimo de qualidade para você. Então, se você não conhece, já leva para a sua vida, tome duas, três, quatro, cinco, dez garrafinhas de água aí para você já se sentir mais saudável, né, e claro, ajudando a fortalecer seu sistema imunológico, prevenção de doenças estomacais, tá bom? Fala com a gente pelo 3229-5000 que a gente deixa aí, onde você estiver, tá bom? Quer também revender? Fala com a gente pelo 3229-5000. Eu já vou viajar, já vou garantir minha garrafinha de água lá para estar bebendo com mais frequência. Doutor, perguntaram aqui, trombose e embolia, se é a mesma coisa. Pronto, a embolia que é o evento mais temido da trombose, né? O que é a embolia? Um fragmento do trombo pode se soltar, pode se desprender da veia acometida, né, e migrar para o pulmão. Então, essa é a temida embolia pulmonar, que algumas vezes pode ser fatal. É aquela, é o caso que você precisa internar, que você vai, que gera mais internação e infelizmente gera mais óbito. Então, essa embolia pulmonar é justamente, é uma trombose, é um trombo que na grande maioria das vezes se migra do membro, da veia afetada para o pulmão. Entendido. Outra pergunta de telespectador é quanto tempo tem que usar a meia? Ah, sim. Não, isso aí varia de pessoas, de cada caso, da intensidade dos sintomas, né? Então, inclusive a meia é um dos tratamentos, né, que a gente passa em trombose venosa. Além dos remédios anticoagulantes, né, que na grande maioria das vezes é oral, é tomada de forma oral. Ainda bem que realmente, atualmente, são poucos os casos de trombose que geram internação. Na grande maioria dos casos de trombose, a gente trata em casa mesmo, a nível de domicílio, com medicamentos anticoagulantes e um dos principais, das indicações nossas também para compor o tratamento, para evitar problemas futuros, problema de inchaço nas pernas, de sequela da trombose, é o uso de meias. Meias, né? Exatamente. Isso aí, só concluindo aqui, Stefânia, o cirurgião vascular vai passar a sua meia, a sua meia adequada para você, de acordo com o seu inchaço. E o tempo, né, doutor? E o tempo de usar? Exatamente. Claro que, como eu disse assim, o tempo varia de pessoas para pessoas, do nível de sintomas, das sequelas. Então, tem gente que tem que usar meia, assim, pelo resto da vida, apesar do incômodo. A mesma receita para todo mundo. Exatamente. Entendi. A Anny está perguntando o que não pode fazer quando se tem trombose. Quando se tem trombose, assim, a gente vai, você vai usar um medicamento anticoagulante, né? Então, você vai levar uma vida normal na grande maioria do seu tempo, apenas durante, na vigência do tratamento medicamentoso, que é um anticoagulante, é um medicamento que afina o sangue, né? Falando mais popularmente, afina o sangue. Então, você deve evitar cirurgias, inclusive até cirurgias pequenas, extração dentária, viu? Qualquer pequena cirurgia, porque você pode ter uma hemorragia grande aí. Então, o medicamento é anticoagulante, ele não deixa coagular. Então, evitar atividades perigosas, sempre eu oriento para os meus pacientes, né, que usam anticoagulante, olha, evite andar de moto. Eu até faço uma brincadeira, eu disse, olha, você pode andar de moto o tempo que quiser, só não pode é cair da moto, né? Ah, meu Deus do céu. Então, assim, porque evitar coisas perigosas que você, com um acidente, tomando anticoagulante, você pode se complicar. É uma coisa que você pode não morrer da queda da moto, mas pode morrer da hemorragia que, viu, gerada no acidente. Então, mas, assim, no restante, pode bebida alcoólica, em pequena quantidade, claro, na quantidade moderada, atividade física, pode fazer tudo. Levar uma vida normal durante a trombose, alimentação normal. Última pergunta, a trombose tem cura? Tem, tem. A trombose, você usa o medicamento, como eu falei, por um tempo variável, de acordo com também com o nível de sua trombose, se é uma trombose distal, se é uma trombose que afeta mais veias, então a gente passa de 3 até 1 ano de tratamento. Em alguns casos, como a gente falou ali, teve uma pergunta da Sáfica, aquela síndrome do anticorpo antifosfolípide, e algumas outras doenças que entram, que a gente chama de trombofilia, aquelas doenças que têm mais facilidade para a trombose, às vezes, a vida toda, usando um anticoagulante. Um medicamento, né, doutor? Mas, essa trombose, na grande maioria das vezes, ela recanaliza, vem e volta a funcionar com algum defeito, gerando algumas sequelas. Então, quem teve trombose pode dizer, olha, no final do dia, eu tenho minhas pernas muito cansadas, a perna incha, a perna da trombose, fica muito dolorida, então isso aí são sequelas que ficam, em maior ou menor proporção. Entendi. De acordo com a adesão da pessoa ao tratamento, ao uso de meias, à atividade física, ao controle do peso, então você pode ter sequelas em pequenas proporções ou sequelas mais importantes, mais incômodas. Ter sempre um acompanhamento, né, doutor? Exatamente, isso é importante. Doutor, quero lhe agradecer imensamente por estar aqui hoje junto com a gente, tá bom? Esclarecendo dúvidas e a gente presente aí nesse nosso estado, em todo o nosso estado. E você que participou, trouxe a sugestão, pode mandar mais sugestões, que vai ser um prazer imenso sempre estar compartilhando com você. E agradecer mais uma vez ao doutor Marco. Ah, sim, é sempre bom falar de trombose, viu, que é uma doença que hoje em dia está, é uma doença que está aumentando, a gente vê aumento, nem tão silenciosa, isso aí gera uma morbidade grande, viu. Então, gera às vezes óbito, então a doença que está aumentando, que está... A gente, então, é sempre bom falar de trombose, esclarecer alguma coisa. Espero que tenha ajudado uma boa parte dos telespectadores. Sim. Obrigado. Olá.